olá meninas boa noite uma câmera aqui boa noite quem é que já está esperando a nossa live dá um joinha quem vai entrando aí aproveita já compartilha o vídeo para ajudar a divulgar o vídeo levantar minha cadeira aqui sejam todas bem vindas pra variar atrasada né mas aqui é é é pra vocês chegarem ficar esperando aí pra já começar chegando já na sala a gente então deixa eu arrumar o microfone aqui pra ficar melhor é uma nossa peça de hoje boa noite pra todas eu de novo aqui que a minha voz está corachada e aí meninas bora fazer nossa aula de natal nossa aula de natal hoje vai ser a continuação por a porta talera eu ia fazer uma almofada hoje pra vocês mas assim ó eu tô com muito projeto atrasado e eu tenho que entregar meus projetos e encomenda também muito encomenda agora para o final do ano e aí eu cortei eu cortei três almofadas pra fazer pra aula hoje mas aí eu olhei eu olhei o tempo assim não ia dar tempo de eu fazer as almofadas aí pra pra próxima aula então eu faço uma almofada vai ser a almofada de papai noel que é super vendável então papai noel sempre vende a almofada mas aí a gente deixa pra próxima aula isso sim no decorrer não aparecer uma outra coisa mais interessante também pra gente fazer daqui a pouco né aparece uma coisa mais interessante a gente faz tá gente então tá aqui ó eu já tinha ensinado do papai noel que é esse aqui e aí hoje eu vou ensinar vocês o boneco de neve eu não me lembro o nome da menina que me pediu a daqui a pouco ela aparece aí eu vou me lembrar dela ela pediu pra que ela quer dar um jogo de presente e daí ela pediu pra me ensinar outra peça até tá faltando um negócio nisso aqui deixa eu pegar aqui o cordãozinho e aí eu vou ensinar esse e aí fica faltando só a rena aí a rena também se não fizer a rena eu não faço porque eu por exemplo vou enfeitar minha a minha mesa só com esses dois e já acho que vai ficar bem de boa então assim assim a mesa tem seis lugares Maria de Lourdes me pediu agora me lembrei eu olhei a foto tá então daqui a pouco pra enfeitar a mesa pode ser só os dois modelos aquele modelo ali eu ensinei ele todinho atrás com TNT esse aqui eu já fiz diferente ó eu não botei ainda as fitas aqui ainda vem um cordãozinho pra amarrar aqui porque é como se fosse um chapéuzinho amarrado do boneco de neve tá e aí a peça daí de hoje é essa porque eu não ia ter tempo de fazer a almofada ia ficar pela metade e peça pela metade não dá pra ser isso aqui é uma coisa que você faz um joguinho e vende super bem aí também pra suas clientes aí tá gente então bora começar nossa aula aqui compartilha o vídeo aí pras meninas que não não estão aí já saber que a gente tá tá por aqui deixa eu sair aqui pra poder ir respondendo vocês e vamos começar deixa eu pegar aqui o passo a passo semana passada eu dei uma peça bem mais elaborada então até bom porque daí a gente consegue equilibrar uma peça mais tranquila e outra mais trabalhosa a almofada que eu vou ensinar semana que vem ela é mais rica em detalhes então a aula provavelmente a semana que vem vai demorar mais porque ela é bem rica em detalhes tá gente então aqui eu já cortei vou dar uma explicação rápida assim pra vocês é uma peça super rápida vocês já assistiram a primeira é parecido só que alguns detalhes eu mudei nessa nessa daqui então vai ter gente que também não viu a primeira o que que eu fiz aqui eu peguei um meu tecido de algodão então pra quem vai me perguntar esse tecido é 100% algodão esse é importado e esse aqui é Fernando Maluri nem sei se ele tem ainda desse aqui que era uma edição uma edição assim que saiu e eu comprei deixa eu pegar minha tesoura que eu fiquei sem uma tesoura eu troquei a tesoura de lugar então aí eu coloquei frente com frente em cima de uma manta r1 essa parte do chapeuzinho e costurei aqui ó eu já até costurei pra facilitar nossa vida e aí vou cortar ó então vou tirar todo o excesso aqui ó e vocês notem que ele é cheio de ó ele tem umas umas entradinhas ali ó tá vendo ó que tem da pique porque se não der pique isso aqui vai virar um horror eu vou levantar aqui vocês vou cortar aqui pra vocês verem já vamos virar essa peça e aí gente quem é que fez na semana passada o saquinho de presente de noel ó sucesso aquilo ali hein aqui no ateliê fez sucesso aquilo ali o que é que não fez ainda e tá perdendo dinheiro coragem gente vamos fazer pra ganhar dinheiro a hora é agora daqui a pouco já não vende mais olha eu vou cortar aqui ó ontem eu fiz uma live pra tirar dúvidas aqui com as meninas a gente sai aqui pode entrar foi bem legal você entendeu muita aula achei que ia ser uma no máximo uma hora a aula foi duas horas e meia e se quisesse ainda tinha assunto pra mais duas horas e eu só trabalhei até as quatro da manhã então vocês notem que até minha voz tá mais lenta hoje ó gente então vou cortar e agora aqui vocês notem que tem essas essas entradinhas ali ó tá vendo vira minhas unhas que eu consegui fazer mas pensa que a pessoa conseguiu fazer as unhas não conseguiu tirar as limpar o redor ainda é fruta vela aqui no ateliê a coisa ai gente minha gente não é fácil agora eu vou pegar uma tesourinha e vou dar uns piquezinhos assim ó com muito cuidado pra não cortar a costura deixa eu cortar com essa aqui que aquela ali tá mais cega que que eu e aí eu vou dar uns piquezinhos nessas entradinhas assim para quando a gente virar essa peça ela não tem problema de ficar repuxado sabe ó e eu gostei de fazer vídeo tirando a dúvidas achei bem legal a gente consegue tirar umas dúvidas que facilita muita vida da gente e outra coisa a gente aprende eu aprendi bastante coisa com as meninas ontem também então quem não viu o vídeo de dúvidas sobre sintéticos materiais entra aqui que vocês vão ver a taquara rachada falando duas horas e meia mas valeu a pena porque foi tirado bastante dúvidas ali várias dicas pra vocês e pra mim né porque eu também peguei várias a almofada da semana que vem gente se preparem é um espetáculo eu devo postar ela amanhã da noite que eu vou fazer elas aqui eu já tô com tudo cortado ali só até o passo a passo dela tá pronto já eu só não ia ter tempo de montar ela pra porque eu gosto de deixar uma peça pronta sempre na hora da live e não ia dar tempo de eu montar essa peça aí eu digo ah não vou fazer vou fazer uma coisa mais simples e como a Maria de Lourdes já tinha me pedido e muitas outras meninas também já tinham me pedido semana passada pra poder fazer o kitzinho né já tá vendendo o kitzinho deixa eu pegar um pincelzinho aqui gurias meire eu sei que você entrou aí deixa eu te avisar que eu tô indo pra Brasília vou passar em São Paulo vou aí te visitar dessa vez eu vou eu vi que você já chegou aí olha aí com a ponta do pincelzinho a gente vai tirando ó empurrando nada mais é isso aqui que um gorrinho até que eu fiz direitinho um gorrinho né olha ali ó um gorrinho como se tivesse amarradinho aqui ó aí depois a gente bota uma cordinha mas ele não fica tudo enrugado assim gostei disso vamos ver se eu consigo entrar nessa essa criatura desse celular que deu pau ontem e hoje ó e aí vai ficar assim gente ó tá agora nós vamos pegar o ferro e vamos passar porque isso aqui tudo eu faço e depois eu passo bem passado porque pra ficar com esse acabamento aqui ó fininho ó porque isso aqui é pra ser uma peça bem fininha em cima de um prato então não pode deixar isso aqui um uma montanha e aí os taleros vem aqui dentro ó ó bota os taleros aqui dentro ó olha que graça que é em cima de uma mesa deve ficar um espetáculo e gente tem um se deu ensino a vocês o que vocês acham né vamos ver se vocês querem um jogo americano que é as luvinhas e eu vi muito legal então eu vi uma foto que tá o jogo americano tem uns bonequinhos tipo esses aqui o saque menor em cima desse jogo americano os pratos e esse porta taleros muito legal pra efeitar uma mesa não precisa mais nada o veadinho também eu posso fazer se vocês quiserem só me avisam daí se quiserem que pra mim é uma peça fácil agora principalmente que eu vou ensinar de Brasília lá eu faço ensinando de lá dia 26 eu paro gente volto só eu fico os 8 dias sem live sem nada só respondendo mensagem sem gravar nada sem pegar numa tesoura e aí depois eu já começo direto de Brasília a gravação das lives que fina que eu vou ficar lá hein direto gravando de Brasília vou lá ver os estados gurias de Brasília lá tem tantas ó e aí eu corto esse top aqui gente eu coloquei ele frente o tecido de frente com um TNT 80 tá pode ver que ele é molinho porque isso aqui nada mais é que pra gente poder virar essa peça só pra isso tá aí a gente vai vir aqui ó vai cortar esse TNT com muito cuidado pra não cortar o tecido lá e vamos cortar o TNT somente dá os piquezinhos nos cantinhos pra virar isso aqui de boa não tem necessidade de botar um tecido aqui porque isso aqui vai ser costurado toda a volta e não vai aparecer ó e aí vamos virar já estou desbloqueada gente não sei até quando já estou desbloqueada já pude compartilhar hoje hoje vocês já devem ter visto que fui eu que publiquei né a chamada pro Alive vamos rezar e pedir a a Deus que isso não aconteça novamente também se acontecer né a gente fica bloqueada não dá nada ó e aí eu vou virar bem os meus cantinhos porque é bem importante esses cantinhos ficar bem virado pessoal que assistiu a live ontem sobre materiais eu botei o link do Facebook lá do onde eu encontro os materiais aqui em Porto Alegre quem me pediu tá o link do Facebook deles entrem curtam a página deles e mandem mensagem lá deixa eles bem loucos que daí eles respondem vocês ó e aí vou machucadita e eu passo gente embora seja de TNT e a gente saiba que não se passa nada no TNT eu passo aqui vocês vão ver que eu vou passar deixa eu só abrir aqui deixa eu abrir e baixa o volume né então gurias ó vai ficar assim ó eu estou fazendo um porta talher boneco de neve hoje ia fazer a almofada mas não deu tempo de montar e eu estava de babá de dois netos hoje aqui então não tinha nem como eu respirar aqui dentro e aí aqui gente ó eu botei numa manta R1 uma malha ó e costurei tudo ao redor só que não precisa costurar tudo ao redor eu vou de costurar e deixar uma abertura aqui em cima porque isso aqui vai dar um acabamento lá embaixo que eu vou mostrar pra vocês eu vou abrir aqui ó eu até vou cortar aqui mesmo porque vai dar um acabamento lá embaixo e não há necessidade de fechar tudo bem-vindas quem está chegando pela primeira vez Alessandra de Pelotas eu não vi se é alguém mais de outro lugar o molde fica no grupo Criando com Ateliê Aromes Diana vocês tem que mandar uma solicitação de entrada que eu vou aprovar depois da live os moldes são colocados sempre após a live então depois da live terminou a aula aqui hoje eu já jantei antes então eu não vou jantar primeiro mas normalmente eu janto primeiro e vou lá depois botar os moldes hoje eu fiz ao contrário eu jantei antes então termina aqui eu já puxo minha computadora do meu lado e já passo o PDF pra lá que já está pronto ali na folha é só passar o PDF então vai estar lá os moldes ficam sete dias gratuitos então baixa depois passa a ser projeto pago esse kit aqui quem está no grupo lá notou que eu do Papai Noel não tirei notaram que eu não tirei do Papai Noel então esse kit aqui vai ficar lá eu não vou tirar vai ficar sempre lá mas normalmente os moldes ficam só sete dias então aqui minha gente já virei tudo agora vamos passar porque tem que passar bem passadinho isso aqui pra ficar legal e aí hein quem já compartilhou aí o vídeo pra nós dá uma clicadinha ali gente compartilha sabe por que que é tão importante compartilhar pra nós que somos artesãs que ensinamos porque o Facebook entende que quanto mais visualização você tem no seu vídeo ou nas suas fotos mais ele impulsiona pra publicar pra divulgação então por isso que a gente pede pra ser compartilhado isso ajuda bastante pra nós que ensinamos então já tem a do Papai Noel a Magali tá perguntando quantas peças são são três peças na realidade tem várias tem o pinguinzinho tem várias eu posso fazer todas só que eu por enquanto só fiz o Papai Noel que tá aqui ó ó é uma graça esse Papai Noel fica tão lindo numa mesa gente fica um luxo não é porque eu fiz mas fica lindo vamos ligar o nosso ferrite vou achar aqui vocês vocês viram a cara da pessoa de morto de cansado ai eu acho que vou ter que começar a usar um tem um produtinho eu vou esperando aquecer aqui o meu ferro acho que vou ter que usar aquele produtinho que tu bota assim tu bota no rosto não sei como é que é o nome do produto tu passa um sachêzinho tu passa e faz fica com cara de 15 anos que tá uma cara de 70 já ai gente então tá vamos que já aqueceu o bichinho aqui olha gente olha esse ferrinho aqui ó isso aqui é uma dica que ontem eu não dei faltou várias dicas pra me dar na mas eu vou fazer outra live daquelas de dicas bem legal olha esse ferrinho aqui ó então quem já comprou aquele ferrinho deve saber do que eu tô falando pagou uma fortuna naquele ferrinho rosa vermelho eles vendem até no ateliê na tv aquele ferrinho ele é lindo aquele ferrinho mas eu paguei esse aqui pra vocês terem uma ideia 60 reais e ele é tão bom quanto isso aqui gira ele vira porque é aqueles de carregar em viagem ele é 220, 110 pra quem faz pet e apliquei ele é maravilhoso bem aquecido ó vocês notem vou baixar aqui vocês pra vocês olharem pra vir a minha cara de cansada ó então vocês baixem bem a manta pra colar bem coladinho gente eu tô só pela almofada da semana que vem que almofada linda cortei tudo hoje mas com os netos não dá eles não deixam a gente trabalhar e aí o neto mais velho ele até de boa ele fica de boa mas o mais novo fica louco de ciúme né porque aqui em casa sempre é só ele o outro vem pouco aí ele fica nas minhas pernas eu tô aqui no ateliê costurando fazendo as coisas ele fica me empurrando assim pra me pegar no golo e não tem como trabalhar aí sabe como é que eu fiz essa peça aqui hoje coloquei um em cada lado da mesa sentada e fui cortando as coisas foi assim que eu fiz também só fiz isso não fiz mais nada sim eu tenho dois netos tenho uma filha de 22 e uma de 20 e um filho de 16 comecei cedo amigas não fiz ainda Alessandra eu tô dizendo que não deu tempo de montar ela ela tá prontinha cortada só pra montar mas eu vou postar ela no máximo até a segunda ó gente você já sabe que é inclusive vou passar material pra vocês comprarem pra poder fazer é tudo tecido eu faço tudo no tecido ó gente vai ficar assim esse chapéuzinho ali que graça bem fininho eu botei tecidos diferentes porque eu queria aproveitar os retalhos então esse tipo de peça aqui é uma bela de uma dica pra gente aproveitar aqueles tecidinhos de pedaço que tu não sabe o que fazer com eles no ateliê boa noite Sandra eu já ia lá te puxar pelas orelhas se tu não estivesse aqui ó e essa parte aqui que é a que tem o TNT ó tá vendo ó é TNT lá embaixo eu passo também pra ficar bem coladinho o TNT lá e ele fica durinho ó depois que tu passa ele então a manta R1 boa pergunta Maria de Lourdes quando eu boto tecido frente com frente eu boto na parte mais peluda que ela pra fazer a costura sabe por quê? porque depois na hora que eu virar eu detalhe eu boto na parte feupuda frente com tecido frente com frente um com o outro e aí risco em cima só que na parte feupuda eu vou botar o avesso do meu chapéu então se você tá usando outro tecido que você não quer que apareça não vai ser o principal bota na parte feupuda que daí quando você virar você vai ter o seu tecido principal na parte com cola ou usa uma R2 também né a gente resolve todo o problema da pessoa aí também ó vai ficar assim ó bem de boa bem bonito aqui aí colamos bem o negocinho vou pegar deixa eu já digo pra vocês quanto um retalhinho de 17 por 7 centímetros de feltro eu ia botar eu ia botar aquela pelezinha que eu tenho ali mas eu não achei eu escondi de mim mesmo aqui na dele não achei na hora de botar e daí peguei o feltro mesmo tá então daí você vai dobrar esse feltrinho e você vai costurar no chapéu agora ele essa peça pode ser feita em feltro sim Alessandra eu é que trabalho muito pouco com um feltro mas pode de boa usar o feltro usa o que você achar melhor aí se você trabalha só com feltro manda ver no feltro eu é que não trabalho com feltro muito pouco eu uso feltro só pra detalhes ou algumas poucas peças dia 26 eu saio de férias se tudo der certo se eu conseguir terminar minhas encomendas a tempo também porque eu estou cheia de encomendas graças a Deus a gente não pode reclamar não estou reclamando quanto você pode vender essa peça ontem ainda na aula das dicas eu falei sobre isso você vai somar o seu material que você gastou que é mínimo aqui né gente e vai multiplicar por quatro quem não sabe porque o quatro olha a live de ontem que está aqui postada que eu explico isso sempre multiplico meus serviços por quatro então se você vai usar retalho você tem que ver quanto que é o metro quantos centímetros de retalho você usou daquele metro e aí você faz a sua conta por exemplo meu tecido que eu comprei eu paguei a média de tecido que eu compro às vezes esses bons meses é 24 reais 22 reais aqui em Porto Alegre porque aqui é uma fortuna quando eu pego umas coisas boas em promoção lá numa lojinha que eu adoro no centro de Porto Alegre que eu vou dizer o nome é Palácio das Decorações antes que me invadam meu face me perguntando fica no centro de Porto Alegre Palácio das Decorações eles não tem site você não dá nada pela loja você passa na frente parece um muquifo você entra lá e tem tudo que você imaginar de tecido e eles vendem retalhos que vai sobrando dos rolos por 13 reais o metro e aí às vezes eu encontro tecido até do Fernando Maluri lá em retalho que eles tiraram dos rolos que sobrou por 13 reais o metro ai Pathy Whatsapp eu vou escrever depois escreve eu não me lembro como é que escreve tem que olhar tem que olhar porque sempre quando eu vou entrar na minha conta lá é um estresse porque eu nunca sei escrever o nome do site para poder entrar os moldes ficam depois vai ficar permanente gente não sei se para a vida toda vai ficar lá enquanto achar que deve vai ficar lá enquanto ninguém me incomodar os moldes dessas peças aqui vão ficar lá para vocês pegarem e darem para quem quiser mas normalmente os moldes ficam sete dias gratuitos nas minhas lives ETSAI isso mesmo perfeito não é nada isso mesmo está aí Patrícia ETSAI é assim que se escreve vou puxar agora vocês aqui bem pertinho da Jack então você tem que fazer um cadastro lá deixa eu puxar aqui para não quero ninguém ver no meu cofrinho lá atrás agora gente depois eu respondo as perguntas agora eu vou pegar o meu chapéuzinho e vou montar ele assim mas primeiro eu vou botar o meu feltrinho então eu dobro esse feltrinho aqui venho aqui e vou passar uma costura prendendo ele aqui dobradinho assim com a parte sem dobra para cá junto com onde não tem acabamento eu sou uma peça né Meire se eu não me cuido aparece cofrinha aparece as gordurinhas o excesso agora eu vou falar uma coisa para vocês essa máquina aqui essas máquinas de costura judia da gente as minhas pernas sim tem que voltar para minha academia a gente fica muito tempo sentada aqui a celulite pega é um horror mas agora eu vou voltar para a academia e aguardem ficar com cara de mãe não de vó e aí ó gente voltando aqui foco aqui aí dobrei dobrei passei a costura lá eu vou dobrar de novo assim tá vendo e vou passar uma costura aqui para prender isso aqui ó ficou assim o nosso chapéuzinho aí aqui vocês vão pegar aqueles barbantes sabe eu não tenho aqui aí você passa aqui ou você pega isso aqui que eu vou pegar agora e faça exatamente o que eu vou fazer pega a linha aquela de costurar mochila pessoa com esmalte lá embaixo que ela é grossa de poliamida aquela sabe bota ela dupla na agulha e você vai fazer um um alinhavado para parecer que é uma cordinha que está para parecer aquelas cordinhas que está amarrando alguma coisa ui que vai cair tudo aí vamos vir aqui eu não fiz no outro porque né eu esqueci e aí você faz assim é bem larguinha gente não é uma coisa apertadinha é só para parecer a linha ali porque se você for passar aqui um cordão de algodão não passa por causa do tecido eu acho ó que fica assim ó tá vendo vai parecer que isso aqui tá amarradinho e aí depois você vem aqui e bota um barbante um topzinho de barbante e fica bem bonitinho ó dá um nozinho aqui para poder puxar eu puxo corto o meu excesso vou ver que dá um nozinho também aqui Sandra o que que é isso do lado direito da máquina do meu lado esquerdo no caso né é o aqui aqui é os gatos que eu dei ó teve uma live que eu ensinei a fazer esses gatos lindos maravilhosos namorando eles estão sempre namorando aqui no ateliê já que a dona do ateliê não pode namorar porque não dá tempo eles namoram por mim ó olha que amor não ficou um chapéuzinho mesmo uma graça né são detalhes que fazem a diferença e aí gente vamos pegar aqui ó e vamos colocar aqui ó pode ser até o acabamento a gente deixa para botar na parte do laço e vamos colocar aqui vamos passar na costura só deixa eu medir ele aqui quero que fique o mesmo tamanho é isso aí perfeito uma coisa que eu não falei para vocês muito importante quando for colocar o molde do chapéu lá gente vocês botam ele espelhado vocês botam o avesso dele como é que você vai saber qual é o avesso dele ó o lado certo dele tem essa parte aqui mais definida tá vendo essa aqui é mais arredondada então como que você vai botar lá o molde essa é a parte reta né a parte que você tem que enxergar então você vai botar assim que essa parte arredondada aqui ó fique para o seu lado para a sua mão direita quando você for riscar porque quando você virar você terá na sua mão direita a parte certa então não esquece quando for fazer o risco do molde na sua mão direita você bota essa parte arredondada no molde para riscar agora vamos costurar aqui bem bonitinho para ficar a cara da riqueza bem lindo deixa eu medir de novo que eu vou lá do troço aí calma a gente quando está mais lenta a gente tem que ver dez vezes a mesma coisa não é para a minha mão direita isso que eu falei para vocês é a minha mão direita é que vocês estão me vendo pela esquerda mas eu estou falando que é na sua mão direita tá Meire é que vocês me veem ao contrário por causa da câmera horrível ser a câmera aí uma coisa aqui eu até vou fazer isso deixa eu botar os namorados para lá agora você falou e eu pensei nisso antes de vir para a live eu pensei vou virar vocês num giro de 500 graus vamos ver a bagunça todinha aqui debaixo consegue enxergar ou ficou muito escuro vocês notem que a minha mão direita está aqui agora porque lá vocês me veem ao contrário acho que agora vocês vão me ver certo e aí o que eu quero mostrar é aqui a costura é dada aqui em cima aqui nessa parte aqui não naquela parte bonita aqui aqui em cima está balançando muito gente vai ficar assim gente está escuro a imagem fala para mim se está muito escuro eu não estou vendo não né ficou bom agora estou olhando lá no meu celular tá aí eu vou pegar isso aqui agora e vou vir aqui e vou prender só que antes de eu prender isso eu vou cortar um TNT duas vezes no TNT 40 ficou bom para vocês verem aqui ou vocês querem que eu bote vocês no lugar que estava antes melhor voltar como estava eu também acho né é vocês acham o que vocês acham como é melhor eu vou comprar semana eu vou dar um jeito nisso resolver nossa vida comprar o negócio aquele de pendurar essa câmera ó aí vocês vão pegar um TNT nas seguintes medidas o TNT na medida de 26 por 16 26 26 por 16 vocês vão cortar duas vezes no TNT 40 ou no 80 que seja e aí vocês vão vir aqui vou botar isso aqui em cima já montou lá o seu chapéu você vem aqui e bota em cima isso aqui e aí você vai dar o acabamento ali ó prendendo tudinho aqui ó todinho aqui e aí você vai prender isso aqui tudinho ó e aqui ó aqui ó você gente eu vou ter que voltar a vocês ficou horrível assim para mim mostrar as coisas desculpa aí mas eu vou ter que virar vocês fica horrível assim vocês não vão conseguir ver os detalhes que eu quero mostrar não dá para inventar ó aqui fica melhor de eu apresentar para vocês ó desculpa mas não tem como ali ó você vai botar em cima de um TNT aqui e aí você vai botar isso aqui para dar o acabamento já ali onde você deixou aberto e aí você vai passar uma costura aqui ó fica melhor para me mostrar todinha a volta aqui ó tá de preferência pode cortar a largura de 18 não corta 16 corta 18 de largura em vez de 16 26 por 18 e aí vou passar uma costura prendendo tudinho aqui assim e toda ao redor esse top aqui ó então primeira coisa que eu faço é prender ele aqui ó só que eu vou ter que trocar minha linha porque senão vai ficar aparecendo aquele branco lá ficou longe assim né mas é que assim fica melhor para eu mostrar para vocês não tenho como mostrar porque a minha mesa é muito curta agora quando eu comprar eu vou comprar um um tripé para botar aí eu boto aqui do lado da máquina no chão aí eu consigo botar a câmera como a gente quiser calma aí gente semana que vem eu compro ó daí eu vou botar meu top ele fica meio inclinadinho ele não fica retinho olha lá tá vendo que ele é meio tortinho para lá eu boto ele meio tortinho e aí vem aqui eu dou ao redor para prender isso aqui aqui ó vai ficar assim tá aí gente eu pego aqui ó essa parte aqui coloco para dentro aqui ó aqui eu tiro ó essa parte que sobrou da cabeça aqui a gente tira vai ficar muita coisa sobrando aqui dentro sem necessidade ó cortei aqui aí agora isso aqui ó eu já costurei lá eu dobro para dentro aqui para dar o acabamento aqui tá vendo então eu vou ver aonde que eu vou costurar isso aqui agora começa aqui ó começa aqui com aqui ó tá vendo ó vai ficar mais ou menos assim tá vendo a sobrinha ali de um centímetro vai ficar assim aí vou vir aqui e vou dar uma costura que eu tô com a linha vermelha bem no vermelho se tiver com a linha branca bota dá bem no branco porque isso gente porque vocês vão dar o acabamento interno onde vai ficar os taleres tá vai ficar assim ó olha aqui o acabamento bem direitinho ó tá e aí feito isso nós vamos pegar aquela nossa parte se você for botar aqui um olhinho que eu vou botar nesse aqui eu pintei ó mas aqui nesse eu quero botar um outro olhinho de cadê meus olhinhos esse negocinho aqui de perla que eu acho que fica mais bonitinho ó fica mais com cara da riqueza e eu adoro coisa com cara da riqueza pelo menos a gente imagina que é rica já que não dá pra ser rica a gente tenta parecer é que assim ó são o acabamento é o que manda né gente não adianta imagina uma peça dessa aqui em cima de uma mesa do seu cliente recebendo visita cheia de fiapo cheia de coisa sabe que sempre tem aquela cri cri que não faz nada e é metida a ver os defeitos dos outros né ah que bom e aí ela vai vir aqui vai pegar essa peça ai que linda mas ela não tá achando linda ela tá olhando pra ver se acha um defeito então a gente tem que evitar deixar defeito nas peças principalmente nessas peças que ficam a mesa super perto dos olhos que as pessoas olham tudo vou só matar onde que eu vou botar esse meu olhinho aqui gente só olha mamã deixa eu marcar aqui isso aqui mesmo se tiver aqui aqui ah gente caiu o troço de novo que loucura vou ficar catando pérola no chão sabe que eu vou terminar minha live vou dormir né não vou conseguir gravar minha aula que eu tenho que gravar com essa lentidão eu vou costurar aqui você tem que costurar agora gente porque depois que eu vou botar o acabamento com o tecido vermelho você não consegue costurar isso aqui olha que bonitinho que fica com essa pérola fica mais bonita que o pintado realmente aquela ali eu vou botar uma pérola vou abrir um pouquinho a costura da parte de trás que eu botei e vou botar uma pérola fica muito mais fina um nozinho aqui e pronto primeiro olhinho e direitinho uma linhazinha branca não aparece tira todos os fiapos na boca eu não vou fazer mas vocês podem pegar uma linha preta e fazer todo o contorno da boca também com uma linha de press ponto fica lindo quem se dedica a boneco gente é muito mais fácil assim quando te dedica só a boneco eu acredito que seja mais fácil de te dedicar aquilo ali fazer todos os detalhes bem bem como é que eu vou dizer bem marcados assim agora pra mim que faço bolsa faço colchonete faço projeto arrumo o cabelo não posso ficar muito tempo me atendo por isso que às vezes eu pinto que é muito mais fácil a pintura pra mim do que tá botando os acessórios mas quem faz só a boneco peça de decoração é ótimo e tem paciência né porque eu vou contar pra vocês que eu não tenho paciência pra peça de decoração eu gosto de fazer elas nas lives assim agora ficar fazendo 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 não prefiro fazer bolsa é eu sou tipo treza acho que treza tá sendo generosa acho que eu sou tipo mil ó tá botei as duas pérolazinhas ficaram uma graça muito mais bonito que pintar ser bem sincera pra vocês que fica muito mais delicado aí cortar aqui vou botar a agulha lá esse aqui ficou perfeito aí depois a gente pinta uma coisa que eu não botei vocês não notaram que eu não botei né porque eu vou botar depois só a coladinha assim o narizinho desse negócio desse boneco ninguém pediu o nariz o boneco o boneco de neve tem nariz laranja ó tá bolsa eu tenho live na quinta-feira Vanilde toda quinta tá agora feito isso gente você pode eu vou fazer aqui nesse aqui pra vocês verem costurado porque vai ter gente que vai dizer pra mim assim ai Ana mas não costurou então vamos costurar pra não ter dúvida pra ninguém brigar comigo depois só tô pegando aqui um feltrinho o narizinho é feito de feltrinho tá gente só vou pegar o feltrinho tô aqui vou pegar o feltrinho assim quase que não aparece laranja meio fluorescente ó eu vou mandar um molde lá pra vocês o narizinho deixa eu só arriscar ele aqui rapidinho ai ai arrisquei meu moldezinho não esquecendo que isso aqui era a ideia a ideia é que seja uma cenoura então você tem que deixar que o formato vem da cenoura o molde vai desenhado lá mas quando a gente risca sempre então cortei uma cenourinha aqui e vou botar aqui olha que já fica com cara de boneco de neve só botou o nariz o troço já ficou com a cara do boneco de neve ó e olha aqui tu olha assim tu não dá nada ai tu bota o nariz do bichão olha ali a cara de boneco de neve outra vida no boneco né é que eu não tinha botado ainda e eu nem me fraguei fui me fragar agora se vocês querem saber nem de boa ó e ai vou vir aqui vou aproveitar que estou aqui eu ia colar mas ai eu acho que eu vou costurar também ali vou ter que mexer no negócio ali para arrumar e já costuro olha não cuido mais de neto no sábado não dá a gente não consegue produzir a gente fica meio lenta aqui já cansada e as criaturas também não tu quer dar atenção porque é mais de diarista bebezinho né um ano e seis meses e outro de três como que tu vai te pedir colo e tu não vai dar mas ai as lives acontece isso tu esquece o nariz do boneco de neve ai eu botei a minha linha ali e vou vim aqui vou dar uma costuradinha bem de cavarinho e eu estou usando a minha máquina reta aqui mas vocês podem usar aquela para fazer um ponto decorativo aqui também fica bem bonitinho pode fazer ele duplo cheinho e botar aqui também fica legal fica bem legal isso ai é a imaginação de vocês eu só estou dando a ideia e a partir dessa ideia vocês façam que vier a cabeça imaginação é de vocês ó eu dei uma costura reta nem aparece a costura ali vocês notem que vocês nem vê a costura vou botar bem de pertinho viu nem aparece e ai depois a gente só desenha a boquinha ali tá então está aqui o narizinho está tudo ok aqui agora vamos a montagem dele vocês viram que é uma peça mega rápida não tem como não fazer certo isso aqui não tem como não ganhar dinheiro uma peça que dá para fazer várias você faz em produção que você corta tudo se faz em produção corta tudo deixa tudo cortadinho só vai pegando daqui montando por aqui montando faz várias muitas é uma peça que tu não precisa vender muito cara também porque como você vai usar muito retalho daqui a pouco está ganhando muito mais dinheiro do que fazendo até uma bolsa às vezes sabia? outra vida com nariz claro que sim né imagina a gente sem nariz que coisa horrorosa quem já viu Harry Potter deve saber o que é uma pessoa sem nariz é só olhar o Valdemar do Harry Potter e vai ver o que é uma pessoa sem nariz coisa horrorosa que fica boneca de neve é a mesma coisa tá aí vou botar dobrei o meu meu coisinha aqui pra ver o tamanho ali e vou cortar com um centímetro sobrando aqui pra nós fazermos uma bainha nisso aqui bem linda bem fina no TNT querendo ser fina com TNT mas tá bom ah gente mas é uma peça que é usada uma vez por ano então não há necessidade de mega estruturas já tá usando tecido que o tecido é uma baita qualidade né ó fiz uma bainha bonitinha uma coisinha meio básica quanto que eu gastei de material eu peguei meus retalhos Alessandra então eu tenho muito retalho de manta de tecido porque olha aqui gente é só é retalho isso aqui é retalho ó pode ver que de um lado tem uma cor aqui de outra porque era retalho que eu tinha aqui só cortou esse pedaço era uma faixinha que eu tinha a malha que eu cortei da minha fronha mas assim ó nada vamos dizer que o custo de uma peça dessa aqui pra vocês se usar os retalhos do ateliê sai uns uns 10 reais eu acho nem sei se isso tudo 12 reais ó aí gente ai eu esqueci que não era assim tá mas não tem problema eu faço do outro lado a bainha não era assim que era feita fico falando que nem maluco eu esqueci é assim ó a gente bota aquela bainha porque tava maior mesmo lá embaixo eu ia ter que cortar a gente bota a bainha bem bonitinha lá pra baixo você vai pegar o seu tecido do tamanho do TNT vai botar frente com frente aqui ó ó frente com frente o meu tecido aqui tá maior ó como é retalho tá vendo que ele tá todo tortinho cortado tudo retalho gente tudo que eu tô aproveitando aqui é retalho as pessoas tem muito retalho no ateliê e às vezes não tem como emendar e fazer uma bolsa com retalho meu caso que é bolsa né que eu faço às vezes eu uso os retalhos aqui pra fazer alguma outra coisa de artesanato mas é muito retalho mas é muito retalho esses pedacinhos bem pequenininhos eu encapo o botão então eu tenho aquele negócio de encapar o botão quanto custa o que Maria de Lourdes tá botei frente com frente aqui no TNT e aí eu vou passar uma costura aqui ó era isso que eu tava fazendo se não eu vou fazer errado ó tá feito isso que é isso que vai dar o acabamento lá sim como é uma peça fácil de fazer dá pra fazer vários gente ó aí eu vou virar essa peça ó ficou bem certinho o tamanho que tava grande mesmo lá embaixo ó vou virar essa peça eu vou ter esse acabamento aqui olha a perfeição do acabamento tá sem aquela bainha esquece a bainha sei porque que veio a bainha na minha cabeça e aí eu vou vir aqui vou dar uma costura de acabamento só que eu vou trocar a linha senão vai ficar parecendo a linha branca vou botar uma linha vermelha em cima e embaixo agora porque agora eu vou fazer a maioria da costura toda com linha vermelha e só tem um pedacinho branco que daí depois a gente troca de cima só só um momento gente essa peça essa peça não escutei olha o custo dela deve sair entre 10 eu acredito 10 muito 15 reais uma peça dessa aqui por causa que mais é retalho que você vai usar então se você cortar uma faixa vamos fazer o cálculo certo essa faixa aqui por exemplo tem 30 18 centímetros por 21 que foi o que eu cortei ali então você vai cortar uma faixa de 18 centímetros vai tirar uma faixa de 21 centímetros dessa de 18 olha o cálculo que eu estou fazendo dessa faixa de 18 20 centímetros vamos arredondar você vai tirar 21 centímetros que é para essa parte aqui aí você precisa da parte para o chapéu assim você consegue calcular o seu custo para o chapéu você vai precisar se você fizer tudo na mesma tonalidade para o chapéu você vai usar 15 por 12 por 15 por 10 só um pouquinho gente para fazer vamos fazer certo 13 então dessa faixa você tirou uma faixa de 21 você vai tirar duas de 15 só nessa faixa de 20 centímetros e você vai tirar ali mais ou menos uns 18 por por 10 uma vez alguém faz a conta para mim aí gente então numa faixa de 20 centímetros gente de tecido vermelho 20 você tirou uma de 21 duas de 15 e uma de que eu falei e duas de 12 faz a conta aí alguém gente quanto deu tudo isso uma de 21 duas de 15 e duas de 12 é isso 24 45 45 75 centímetros é isso né me corrija se eu estiver errado então com 75 centímetros você tem quando você tira uma faixa de 20 centímetros você tira 1,40 de largura então você vai tirar a metade desse comprimento você vai fazer uma peça aqui essa parte vermelha toda a parte vermelha você vai usar 75 centímetros de 20 centímetros de 1 metro tá peguei 1 metro lá cortei uma faixa de 20 centímetros na largura do tecido vou fazer duas peças dessa aqui tá então vamos fazer um cálculo assim eu vou continuar aqui gente enquanto isso agora a gente vai costurar aqui ao redor então se a gente vai gastar 75 centímetros de tecido e a gente faz duas peças vamos dizer que você pagou 20 reais o tecido vamos jogar lá em cima se você não comprou lá na promoção 20 reais dividido por 10 vai dar 2 reais né porque 10 gente porque a gente tem que somar 100 100 centímetros né 100 porque 1 metro tem 10 não tem 1.000 centímetros é isso então eu tenho que dividir por 10 porque a gente tem os 100 centímetros é isso 10 centímetros agora me confundi toda então sabendo que a gente faz com 20 centímetros vai sair tá 10 centímetros aí 2 reais a cada 10 centímetros então você vai gastar 4 reais desse tecido de 20 reais para fazer duas peças então você vai gastar 2 reais por peça do tecido vermelho e aí a gente sabe que a manta compra por quilo mas vamos dizer que você vai comprar vai comprar não vai fazer na manta não vamos fazer na manta vai fazer lá no algodão cru lá que o preço do algodão cru para mim aqui é 12 reais o metro do mais grosso então 12 reais o mais grosso aqui eu devo usar já vou dizer para vocês quanto que eu uso aqui vocês pediram né que eu fizesse a conta agora vocês não me aguentem aqui 13 14 14 centímetros você vai usar de de algodão 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 cru não é se não fizer na malha a malha daí é meio complicado o preço porque depende do lugar então 14 centímetros então você vai cortar uma extensão de 14 centímetros no seu 1,40 lá de largura gente vou dizer para vocês que eu acho que vocês não gastam nem 10 reais vocês não gastam olha se aí o retalho da manta ali olha vocês devem gastar 7 reais por peça é isso olha aí a Edna falando tá olha ali quantas 10 peças por metro de tecido a Ilza tá falando é que se tu vai para o papel fazer direitinho tu consegue fazer bem direitinho ou de cabeça assim fica meio difícil agora deixa só me concentrar aqui para fazer certo essa parte senão vou fazer errado ó tá ó deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu cortei demais então minha amiga vocês vão gastar aí ó com se com um metro dá para fazer 10 peças uff uxe que dá para ganhar dinheiro hein vai vender uma peça dessa aqui por quanto vamos dizer que você gastou 7 reais na peça 4 vezes 7 28 aqui na minha cidade decido de Natal não baixa de 45 metros mire então compra na internet vai lá vou te dar o nome do site depois me chama inbox que eu te dou o nome do site me chama inbox que eu te dou o nome do site que tem tecido por 15 reais o metro eu não gosto de comprar muito na internet mas esse eu comprei algumas vezes e é bom mas eu nunca indico internet porque é bem complicado mas esse eu comprei alguns tecidos e foi bom não tive problema já teve outras lojas que eu tive uns grandes problemas tá gente então fica a dica aí aí eu vou vir aqui com meu tecido que eu cortei demais essa pessoa falando que nem maluco vou dar a medida certa porque eu acho que eu dei errado vou costurar depois eu tiro não tem dúvida e aí eu boto que passa olha ali era isso que eu queria falar pra vocês olha aqui eu boto meu material que passa aqui tá vendo que a pessoa enxerga aqui só assim é isso deixa eu só dar o acabamento que eu não dei vou dar uma costuradinha de acabamento aqui esse TNT tá menor mas não se preocupe porque agora isso aqui eu vou cortar todinho ao redor ele vai não tem problema que fique ele menor porque vai sair quase que todo ó aí eu vou posicionar assim ó ah é 26 meses cortei errado aquela hora ali na conversa cortei errado a coisa aí eu vou vir aqui gente vou costurar assim ó ó presta atenção aqui ó vou vir aqui vou costurar não vão costurar aqui no meio vamos começar pelo top que fica mais fácil de entender ó eu venho aqui deixo tudo retinho aqui ó e vou começar a costurar aqui ó pelo top aí eu levanto meu top aqui ó onde eu quero onde eu quero que ele fique solto tem uma parte do top que fica solta eu prendo uma parte do top e outra deixo solta tá vendo ali ó e aí eu vou seguindo ele olha aqui ó tá vou seguindo vou levantando vou levantando a ponta do dedo aqui ó vocês conseguem ver o que eu estou fazendo aqui ó eu levanto uma pontinha dele aqui ó pra seguir a costura por baixo dele vou fazer a mesma coisa aqui a costura é a costura é dada toda por baixo do top ó porque eu já tô com ele preso aqui lembra? quem quer prender esse top inteirinho fica à vontade pode prender naquele eu prendi mas eu achei que assim ficaria mais legal ele soltinho aí você vai descendo pra ver onde você tem que dar na costura aí aqui em cima eu começo a costurar ele de novo aí eu abaixo aqui ele e aí nessa pontinha aqui ó eu dou bem em cima dele pra ele ficar bem preso e aí aqui em cima gente ó eu só vou vir aqui ao redor com a costura tá vendo? então eu vou vir aqui com a vermelha né isso tudo é porque eu tô com a linha vermelha depois eu vou trocar a linha branca e eu venho mais ali também ó aí dou uma costura de acabamento aqui por isso que eu te disse com essa peça aqui ela é barata pra fazer ela é fácil de fazer vocês fazem várias ganha uma grana aí legal e assim gente ó quanto mais personagem tem mais vende isso aqui porque as pessoas enlouquecem que isso aqui numa mesa tá ó vai ficar preso assim ó tá e aí aqui fica soltinho ó por baixo ali quem quiser prender aqui fica à vontade corta um pouquinho maior e ó vou prender um pouquinho mais aqui embaixo deixa só lá embaixo soltinho fica mais bonito e aí agora a gente faz isso e ó então eu prendi todinho aqui ao redor e aqui eu vou deixar solto só embaixo mas vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor isso é só uma dica fica a dica ah vou botar o nome das minhas lives de dicas fica a dica ah então quem tá muito caro gente 45 metros eu achava caro 25 aqui gente quer ver se eu comprar olha ali a Ilsa paga 20 reais entre 20 e 30 2 metros de malha ó eu compro aqui fronha porque como eu não uso muito eu compro aquelas fronha da Altenburgo vem duas no pacotinho vem duas agora só vou trocar aqui gente rapidinho porque eu preciso costurar a parte branca e aí me rende bastante aquilo mas agora tá caro eu pagava 19 reais aí eu fiz um estoque agora até a Rosângela que é daqui também disse pra mim outro dia que tava 29 eu não fui mais ver porque eu ainda tenho estoque mas 45 é pra matar então aqui também é 45 por isso que eu não compro por quilo eu compro a fronha exatamente por esse motivo eu achava que era só aqui mas Santa Maria é aqui pra esse lado né por isso que é caro tudo aqui é mais caro Santa Maria é pro nosso lado aqui né ah pois então né até aí entra aquela esquema da internet tem que conhecer pessoas que já comprou lá que dá artesãs que não fazem live de preferência porque assim que não fazem propaganda pra loja porque eu não compro mais nada de loja que faz a pessoa faz propaganda eu compro se eu falar com 10 arteiras e elas compraram lá naquele lugar e disseram que é bom aí eu vou lá e compro porque é complicado essa coisa porque tu nunca sabe se realmente vai ser o que tu tá pedindo então é bem difícil as minhas experiências com esse tipo de situação foi bem deprimento então mas se você compra pela internet aí Patrícia manda pra nós o site aí ó daí aqui gente ó eu vou fazer um ó foco aqui se mareia não mora meu irmão mora em Pelotas vou pedir pra ele comprar pra mim ó gente aqui ó tá vendo aqui ó o cantinho aqui você vai vir com a costura aqui ó você vai seguir o arredondado da cabeça e aqui vai dobrar pra lá olha foca aqui como é que vai ser pra fazer isso aqui ó entendeu como eu falei segue a cabecinha ali até que o meio da disso aqui ó minha guarda eu vou pra São Paulo agora eu vou passar em São Paulo e aí eu vou vir aqui e dobro pra cá tá vai ficar assim gente ali ó tá vendo ó consegue perceber aqui ó seguir a cabeça vim até o meio dessa peça aqui e voltei lá pra ponta do vermelho ontem a Patrícia tu me pediu pra falar sobre acessórios na próxima live de dicas que eu fizer eu vou falar sobre acessórios isso pra mim é uma das coisas que mais pega aqui no ateliê a questão do acessório então eu vou falar sobre acessório me aguarde vocês viram que quem eu pude responder ontem até a hora de fechar o olho e não aguentar mais eu respondi teve gente que eu respondia às cinco da manhã tá gente ó você costura ali ó vai ficar assim ó tá vendo ali aqui atrás ficou assim e agora gente nós vamos fazer aquilo que a gente fez na outra peça nós vamos cortar bem rente aqui ó de preferência com a tesoura meia que é assim inclinada tá vendo aqui ó ó aqui você vai cortar todo o TNT lá de baixo devagarinho né pra não cortar a costura aqui ó perfeito e aí vai cortar aqui gente essa tesoura que eu tô usando é que eu comprei comprei eu paguei ela setenta e cinco reais mas sabe aquela tesoura que vale cada centavo assim que você compra assim e fica louca pra comprar outra com medo que ela estraga um dia é essa aqui ó comprei aqui numa loja aqui em Porto Alegre bem boa gente uma loja dessas que vende material conhecida aqui o nome dela é Central quem mora aqui vai saber a gramatura desse TNT é oitenta ó aí vou cortar bem rente olha como é que vai ficando perfeito né uma coisa que eu não falei pra vocês pra vocês aqui ó o ponto eu boto dois e meio na minha máquina grande essa na doméstica eu não sei dizer pra vocês mas eu botei dois e meio porque que eu quero que fique bem apertadinho pra poder fazer esse corte aqui ó e ficar perfeito meio que lacrar entendeu aqui a gente vai seguindo bem direitinho cortando o excesso que a gente quer que te saia bem devagarinho sem estresse eu quero que fique bem pertinho da costura o corte porque daí já dá o acabamento eu não fazia assim ai eu sempre fazia virar peça tudo aí eu vi umas americanas dando aula achei muito massa elas fazem tudo assim ó e as peças ficam perfeitas gente muito perfeito achei muito massa aqui e ai eu digo ah não mas me mata a toa ai aqui aqui eu vou tirar ele inteiro até onde aqui eu vou tirar assim aqui o outro eu costurei todinho embaixo ó eu fiz todo o acabamento embaixo mas é que esse aqui eu queria tirar ele sem fazer sem deixar ele preso eu queria achar ele soltinho depois se eu não gostar eu passo uma costura e deu até eu vou deixar ali que eu possa passar a costura se eu não gostar e ai gente isso aqui tem o pinguinzinho tão bonitinho o pinguinzinho isso aqui essas ideias que eu tirei do Pinterest pra quem quiser saber e pra quem também for falar que eu tirei do Pinterest já tá sabendo que eu tirei do Pinterest não foi de artesã isso aqui foi de uma loja de decoração americana que bota lá várias ideias de decoração para a mesa na ceia de natal ó aí vai ficar assim ó tanto que se vocês olharem que tem de artesã parecido com isso aqui não é nem parecido foi de uma loja mesmo aquelas lojas que botam decoração como decorar uma mesa e ai eu vi numa mesa e digo vou fazer desenhei e veio não ficou igual né nunca vai ficar tão igual mas ficou bonito ficou bonito vocês vão poder ganhar dinheiro vender não precisa se estressar tá vai ficar assim agora o que que a gente vai fazer ó e o talero entra por aqui ó olha lá eu não ia mostrar né louco tá lá ó bem acabadinho o talero fica aqui bem presinho não tem perigo de sair porque ele tá lá dentro ó botei a tesoura ai que ideia vou botar uma tesoura gente que ideia pra pendurar minha tesoura aqui olha só fazer uns enfeites assim pra pendurar na telê com tesoura adorei né fazer umas coisas assim diferente umas máquinas de costura assim já pensou gente umas máquinas de costura assim pra você botar assim na parede com a tesoura dentro vou pedir pro Alessandro desenhar pra nós ele desenha várias coisas tri é só dizer assim eu quero uma coisa assim ó ele vai lá e desenha pensa assim ó uma máquina de costura toda assim nesse tipo de aplicação e vazado dentro aí você pendura lá ó e bota as tesouras gostaram da ideia eu peço pra ele desenhar e faço depois do Natal né uma live assim e gente deixa eu falar pra vocês que eu vou fazer uma capa de máquina de costura pra minha máquina que vocês vão enlouquecer que você fecha ela e bota os acessórios que você usa todo dia nela aqui e aí quando você tira ela você vem aqui e pendura ela na parede com os acessórios ali o que que acha? faz horas que eu tenho essa ideia e não fiz agora eu vou fazer minha máquina tá sem capa viu? as coisas vem vindo na cabeça das ideias então vamos finalizar a nossa peça aqui agora ai ai gente se vocês vissem a bagunça que eu fiz pra tirar um feltrinho nem te conta atrás de vocês tá as mochilas tudo fora do lugar olha aqui toda manchada você sabe que hoje com o neto eu quase nem tomei café eu tomo na base de 5 xícaras de café diariamente agora a gente tá aqui o nosso negocinho do do o nosso bonequinho ó vou botar aqui pra vocês terem uma ideia só um pouquinho eu pedi pedir pro pedir pro filho trazer os pratos pra gente testar ficou legal tá gente então vai ficar assim agora vou só pegar minha canetinha aquela que vocês conhecem quem não conhece é essa caneta aqui ó eu compro em livraria obrigada então ele pegou os pratos pra nós testar né se a nossa peça ficou tudo isso deixa eu botar a luz aqui pra ficar melhor vamos testar então nosso brinquedinho que ficou legal peguei um prato meus pratos esses grandes olha só que lindo ele só não trouxe os talers ele trouxe os pratos e eu não disse os talers ele também não se fragou e aí vai ficar assim agora eu só vou pintar a boquinha dele e aí a boquinha é essa caneta gente ó que eu compro em livraria eu não uso a caneta aquela normal permanente essa aqui ela é permanente só que eu não uso aquela porque aquela ela expande quando tu passa essa aqui não então essa caneta eu esqueço sempre o nome dela ó mas olhem aqui ao contrário tá ao contrário tá de trás pra frente você acha na livraria é 04 essa aqui tem 02 eu uso também deixa eu só fazer uma coisa antes pra não ter perigo de errar hoje eu tomei a lenta não sai traço de primeira esse aqui vai ficar mais charmosinho que aquele outro acho que eu vou ter que fazer desse aqui agora pra botar na minha mesa viu a gente sempre vai ficando melhor nas peças vocês viram que eu fiz eu marquei com a ponta do meu pincelo porque hoje como eu tô mais lenta normalmente esse risco aqui eu faço até de olho fechado tá louca se achando mas não é eu faço bem fácil mas é como eu tô meia lenta hoje pra vocês é até bom porque eu não tô com minha voz de tacuara rachada quando eu falo baixo eu não gosto de tacuara rachada esses dias me perguntaram o que é a voz de tacuara rachada o que é tacuara rachada ai muito engraçado olha que lindo que ficou gente ficou mais bonito que o outro é que o outro eu fiz com os netos na minha perna me chamando aqui não deu ninguém me chamando então espere a capa que vocês vão ver que linda que vai ficar eu vou fazer ela estruturada que você pode pendurar ela com ilhós em três coisas e ai na frente dessa máquina você bota três preguinhos que caibam os ilhós ali tirou da máquina levanta e pendura na parede não vi ninguém fazer uma dessa ainda então vamos fazer ninguém fez a gente faz agora vai dizer que não ficou mais bonito olha aqui olha que ficou mais bonito isso aqui ficou uma casa de debochado ai eu vou pegar meu giz de cera aquele que eu uso que vocês sabem e vou dar uma pintadinha gente sábado à noite eu sou exausta vocês também devem estar exaustas de tanto trabalhar a gente tem que rir né ó pode ser útero de algodão no lugar da malha aqui mas eu gosto de trabalhar com a malha acho que fica melhor o acabamento aí ficou assim no prato da pessoa a pessoa não trouxe os talheres vamos botar aqui uns palitinhos como se fosse os japoneses comendo ó tá aí vamos botar o outro também aqui né pra vocês verem como é que fica o joguinho lá na mesa de vocês esse giz é giz de cera ele é bem legal esse giz de cera gente eu achei tem no supermercado isso aqui é muito bom sabe que eu lavo a peça não sai isso aqui também se uma criança pega e risca tá ferrado até deixa eu dar um coradinho no meu noel que eu não dei aquele dia decoradinho aqui no meu noel fazer uma coisinha que não fiz aqui eu adoro então tá aqui ó os dois kits mesa então façam pra ganhar dinheiro porque isso aqui vende olha que graça vou levantar o prato porque assim vocês não vão enxergar horrível essa minha câmera preciso de uma câmera botar uma campanha hashtag Ana precisa de uma câmera pra ver se o marido libera a verba ó conseguem ver gurias assim tá dando pra ver olha que lindo que fica no prato aí imagina assim ó isso aqui é um esse aqui é um jogo americano que eu fiz com a mesma técnica que eu fiz o de banheiro lá o kit de banheiro olha que lindo então gostou do noel Miriam aproveita que é o único molde que eu não tirei depois dos sete dias tá lá no grupo essas pecinhas aqui eu não vou tirar os moldes ó tá tô levantando pra vocês poderem ver melhor gostaram então compartilha o vídeo aí depois gente viram que rapidinho muito prático qualquer um faz iniciante quem não é iniciante ah não podemos esquecer do detalhe sórdido tudo tem que ter um lacinho no natal depois a gente cola aqui ó vou dar um pontinho pra prender isso aqui olha que bonitinho e aqui bota um lacinho de cordãozinho faz um lacinho de cordão não um laço assim com fita e bota aqui olha que lindo também amei vou dizer pra vocês confesso que ficou mais bonito que o primeiro que eu fiz olha a cara de debochado disso cara de gordo debochado ai gente mas é que eu acho que é porque falta o nariz no bichinho ali então agora eu acho que falta só a rena né gente olha a cara da pessoa cansada acho que agora falta só a rena alguém me perguntou se eu cortei o cabelo não eu não cortei o cabelo é que eu tô usando um creme novo que eu tô testando gente e olha que tudo que o cabelo da gente fica eu faço teste com o creme antes de usar nas clientes né então é uma linha nova que veio pra me testar e olha que meus cabelos é acabado na mecha né e olha o que tá as pontas do meu cabelo então é um teste que eu tô fazendo e o creme é muito bom e realmente assim o meu cabelo tá lavado e só secado no vento porque eu fui na rua pra secar ainda e olha isso cabelo loiro quem tem sabe que é ferrado o nome do creme vou pegar pra vocês é mais fácil não lembro mas assim ó levanta até defunto gente porque o meu cabelo eu faço mecha em 15 em 15 dias porque você sabe né quando eu tô cabelereira eu mesma que faço minhas mechas eu é que pra frente de espelho faço tanto que atrás é escuro porque eu não consigo fazer não é porque é estilo é porque eu não consigo fazer o Alessandro também é cabeleireiro mas eu não tenho paciência pra ficar sentada sabe perdendo tempo sentada pra fazer o cabelo e eu pego meu espelho boto aqui no atendê mesmo pego meu material de trabalho venho aqui faço meus cabelos e pronto tá pronto ele fica puto né porque ele faz e faz super bem e diz que não tem necessidade de eu não fazer com ele então pinto meu de 15 em 15 então gente tem uma dica pra minha escrava de cabelo que eu dou sempre a pessoa não fica velha ela fica loira então se você é morena vai ter que abandonar porque senão é em 15 em 15 dias e vou dizer mas chega um ponto que você tem que pintar em 7 em 7 dias e aí acaba com o cabelo tem cliente de cabelo preto que eu pinto a cada semana vocês não tem noção que faz raiz toda semana e aí é metal em cima de metal na cabeça tinta é pura metal não existe a tinta sem metal tonalizante que as pessoas tem a ideia que tonalizante não tem metal ó já vou já vou dar uma aula de cabelo aqui ó vou sair do artesanato vou elitizar agora o cabelo as pessoas acham que tonalizante não tem metal tonalizante é o que mais existe metal porque o que que acontece pra eles poder substituir a amônia que não tem que é o que segura a cor no cabelo eles cravam no metal então assim tem muito metal pesado no tonalizante então aquela coisa de que eu uso rena eu uso tonalizante eu falo direto isso pra meus clientes eu uso rena ah Ana eu uso rena natural só se você vai lá no Marrocos comprar rena natural amiga porque senão aqui no Brasil você não acha rena natural nem aqui nem na Constituição então e nem na China né porque na China deve ser também a cópia ai vamos tirar sarro das coisas olha lá que lindo então gente quem pinta em 15 em 15 de Neia acho que foi você que não Sandra vai ter que ficar loira vai fazendo umas mexinhas vai fazendo umas luzes hoje em dia ser loira tá em alta e eu sempre digo pra meus clientes um ditado quando eu sempre fui morena e ai quando tu passa morena na obra e ninguém te olha alguma coisa tá errada agora passa uma loira na obra pra ver se se não vai um monte já subiu aí façam o teste pra ver tá gente então por hoje era isso o creme deixa eu pedir pro Vitor Hugo peraí eu vou dar um grito gente o creme pra ele Vitor vai esse creme de cabelo que eu comprei meu outro que tá embaixo tá lá não é o curro ah não sei como é que não é bom ou pode não parece louco o guri gente ele me jogou lá de baixo aqui no segundo andar o pote puff tira a parede não sei como é que não estou será que eu vou ganhar um uma parceria se eu mostrar vou mostrar né gente porque é boa a gente mostra é esse aqui gente ó não sei como é que não quebrou o microfone ainda não me ouvindo aí que eu tô falando ó gente o creme COD eu tô testando ele pra ver se é bom por enquanto olha aí o meu cabelo tava detonado quem viu três lives atrás o meu cabelo eu recente tinha feito porque eu faço quase que duas vezes por mês assim mechas porque eu tô tentando sair da tinta e tô fazendo só mecha em cima então isso aqui tudo já é mecha ó então não tem mais tinta no meu cabelo só mecha e aí mesmo que eu não faça nas pontas acaba dando uma detonada aqui então detona bastante porque eu tenho que usar uma água muito forte porque eu sou aquela morena infeliz que fica tudo laranja que tem que destruir o cabelo pra poder ficar loira então destrói muito meu cabelo e esse creme vocês não tem noção ele é com enxágue mas eu eu sempre uso os cremes de enxágue com enxágue sem enxágue eu lavo meu cabelo normal passo condicionador e vou lá porque eu também faço uma máscara de hidratação porque eu fiz curso de farmácia e tenho sei muita coisa e aí eu que faço a minha hidratação pra minhas clientes e até hoje eu não tinha visto nenhum creme comprado que batesse a minha hidratação que eu fazia assim de tu botar ela recuperar pra ontem o único problema da minha hidratação é que ela deixa o meu cabelo muito pesado porque ele tá muito fino em função das mechas e esse aqui não gente ele super recuperou que nem a minha hidratação e simplesmente não fica pesado porque olha aqui eu só lavei e sequei no sol no vento olha aqui pra você não dizer que eu tô mentindo olha aqui é difícil hein gente um cabelo loiro nesse patamar aqui já vou levar pra ver as clientes enlouquecerem lá e aí vocês podem fazer o teste o fornecedor me mandou pra eu fazer um teste muito bom indico só não sei onde é que vocês vão achar pra comprar tá aqui o nome tá aqui o nome Cod Argan tá City Argan aqui o nome tá máscara capilar muito bom indico pra vocês aí isso eu indico porque realmente já fui tô na quarta aplicação e o cabelo simplesmente ficou novo sem enxágue eu pego um pouquinho só na minha mão como se fosse uma moedinha de um centavo espalho na minha mão e passo só de meia ponta deixa eu ver por hoje é isso gente então deixa eu dar um tchau pra vocês não tem mais perguntas era isso obrigada por hoje espero que vocês tenham gostado não esquece de compartilhar aí o vídeo pra ajudar né o Facebook dá uma guinada aí no ateliê eu tô pensando seriamente em passar nossas lives pro grupo fechado lá mas eu vou ter que ver como é que eu vou agir com isso porque o que acontece se eu passar pro grupo fechado fica mais difícil de me bloquearem tá então mas eu vou no decorrer eu vou falando pra vocês a aula da semana que vem de Natal que eu acho que eu não sei se não é a última da semana que vem porque dia 26 eu tô saindo de férias eu vou ter que ver que dia que vai cair sábado que vem vai ser a almofada então vou botar vou eu vou fazer ela agora só tá tudo cortado não sei se hoje ou amanhã mas acho que até uma terça-feira eu consigo postar e vou postar o material pra vocês fazerem mas eu já vou dizendo pra vocês assim ó vocês vão gastar meio metro de tecido pra fazer a almofada toda tá manta R1 e só gente então era isso a fibra né pra encher a manta e era isso TNT pra fazer o o travesseirinho da manta da almofada e é isso tá então semana que vem a almofada de papai noel que eu vou fazer bem bonito é um papai noel realmente na almofada ele fica sentado na almofada tá gente beijo tchau 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 tchau